Às vezes parece que meu peito vai arrebentar, às vezes penso e não pensar, suor, taquicardia, falta de aço e mistura em sangrenta harmonia, é agonia, e tem poder pra matar. Ando vivo, ao mesmo tempo morto, na rua reta da mente todo pensar é torto, tortura real, lagar infernal, de todos os gostos prefiro do outro. A luz insiste e persiste, dela todos os dias sai uma mão, compaixão me derrama compaixão, o Deus eterno vem a mim como uma flor que insiste, persiste.